Quando vive na área selvagem, o felino, o tigre, o leão, a onça, são animais implacáveis quando estão à procura de suas presas. É um animal de instinto selvagem, age por instinto e tem a velocidade do felino, ela é tão hábia que é difícil uma manada de elefante conseguir escapar quando o felino está em fúria. Por ser carnívoro e mamífero, o leão, o tigre, a onça, são animais totalmente selvagens. Quando são mantidos em cativeiros, mesmo assim sendo tratado todos os dias, alimentado todos os dias, mesmo dessa forma podem ser animais bruscamente, bruscamente mesmo, traiçoeiros. E podem a qualquer momento atacarem o criador, o tratador deles. Portanto, é uma espécie que não perde a sua fúria. Mesmo a gente sabendo que o felino, o gato, o gatinho do mato, é selvagem também e o gato doméstico é um animal que vem de origem também, da mesma origem selvagem que o felino. O felino é um leão, tigre, onça. Porém, a gente com adaptações, criações durante a vida inteira de um gato, mesmo que sendo pego do mato, um gato você consegue manter ele com mais calma, com mais habilidade. São animais dóceis, são animais amáveis de se lidar. Mas são animais que, quando são tirados da selva, por mais que sejam pequenos, se tornam-se animais furiosos no seu instinto. Agir por instinto, a fúria de um animal. E a força que tem um tigre ou uma onça na caça é muito, muito grande. Podendo ter uma velocidade até de 380 quilômetros na corrida pelo abatimento da sua presa. Até mesmo o gato doméstico é um animal que vem originário da sua descendência, de uma descendência de selvagens como os leões, os tigres, as onças. Porém, são gatos domesticados, são animais que recebem amor e que sabem transmitir e transferir esse amor. Mas mesmo assim, eles no auge da fome, não receber a alimentação correta, podem se tornar sim animais bruscos. E também procuram fazer a caça, até mesmo dentro de casa, de pequenos outros animais. Já deixe seu like e acione o nosso sininho de notificação, para melhor trazermos mais conteúdo para vocês. Esse hoje foi o nosso Mundo Felino. Tchau. 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 Tchau.